Olá meu querido e amado filho, estou aqui para compartilhar uma mensagem urgente, mas essa é a mensagem que seus ouvidos precisam ouvir agora mesmo. Eu repito novamente, essa é a mensagem que seus ouvidos precisam ouvir agora mesmo. Antes de te falar, deixe o seu amém para ser abençoado neste dia. Esta não é apenas uma mensagem comum, é uma mensagem que revela o milagre que está prestes a acontecer nos próximos sete dias em sua vida. Ouça novamente, esta não é apenas uma mensagem comum, é uma mensagem que revela o milagre que está prestes a acontecer nos próximos sete dias em sua vida. Deus não quer que você ignore este vídeo, porque nos próximos sete dias sua vida terá uma mudança significativa e transformadora. Deus está trabalhando nos bastidores, Deus está orquestrando eventos e pessoas para revelar sua vontade perfeita para você. Às vezes é fácil se envolver nos negócios da vida e esquecer de parar um momento para ouvir o que Deus está tentando nos dizer, mas neste momento Ele está falando com você através desta mensagem, e Ele está pedindo que você preste atenção e escute atentamente. Talvez você esteja se sentindo preso em uma rotina, ou talvez você esteja se sentindo inseguro sobre que direção tomar em sua vida. Talvez você tenha orado por um avanço ou uma mudança em suas circunstâncias. Seja qual for a sua situação, saiba que Deus tem um plano para a sua vida e você deve confiar nisso. Digite eu confio se você confia em Deus. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Independentemente da situação em que você se encontra, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Às vezes, podemos nos sentir presos em uma rotina, incertos sobre qual direção tomar em nossas vidas. Podemos ter orado fervorosamente por um avanço ou uma mudança em nossas circunstâncias. Nesses momentos, é importante lembrar que Deus está ciente das nossas lutas e tem um plano específico para cada um de nós. Deus não quer nos ver perdidos ou sem esperança. Ele deseja que vivamos uma vida de propósito e significado. Se você está se sentindo desanimado ou incerto sobre o futuro, confie em Deus e nos planos que Ele tem para você. A mudança que está prestes a acontecer em sua vida pode estar relacionada a uma variedade de coisas, mudança de carreira, um novo relacionamento, uma grande transformação, um diagnóstico de saúde ou um despertar espiritual. Meu filho, é importante notar que a mudança pode não ser necessariamente negativa ou positiva, mas sim uma mudança necessária para o seu crescimento e evolução como pessoa. Deus diz que é importante refletir sobre o estado atual de sua vida e identificar as áreas que precisam de mudança ou ajustes em sua vida. Em vez de nos preocuparmos ou nos sentirmos desanimados, devemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver claramente o resultado final. Ele tem um plano único para você, adaptado às suas habilidades, paixões e propósito. Tenha fé na obra que Deus está realizando em sua vida. Confie que Ele está alinhando as peças e abrindo portas para o seu crescimento e sucesso. Apegue-se à esperança de que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem, mesmo que as circunstâncias pareçam desafiadoras no momento. Não importa quão incerta seja a sua situação atual, lembre-se de que Deus é o autor da esperança e do futuro. Mantenha-se firme em sua promessa de que Ele está com você e tem um plano perfeito para a sua vida. Nos próximos sete dias, todos os aspectos de sua vida que exigem uma mudança serão afetados por essa mudança transformadora de Deus para você. Confie nesses planos, busque a orientação dEle em oração e siga adiante com fé. Você está sendo guiado por um Deus amoroso que deseja o melhor para você. Deus te ama. Se você crê nessa palavra de Deus para a sua vida hoje, se inscreva em nosso canal de bênçãos e deixe o seu amém nos comentários. Deus te abençoe.